Eu não gosto de dar desculpas, eu acho que eu estou mal tecnicamente. Eu estou tentando fazer as jogadas e as jogadas não estão saindo, que é uma coisa normal também dentro do futebol. São fases, tem fases que tudo vai dar certo e tem fases que nada vai dar certo. A gente está atravessando um período de turbulência aí que não está sendo legal. Mas eu acho que é normal dentro do futebol, vai acontecer isso uma hora ou outra. Como falaram aí, a gente estava oito jogos sem perder, perdemos duas, agora estamos quatro sem ganhar. Então é uma coisa normal dentro do futebol, mas eu acho que isso não pode atrapalhar a gente em nada. Eu tenho que continuar trabalhando da mesma forma para chegar a esse auge tecnicamente que eu sempre tive e que eu sempre vou procurar ter. Então essa cobrança não vai me atrapalhar, até porque eu tenho vários jogadores dividindo a responsabilidade dentro do campo comigo e fora também. Então é isso que ajuda. E aí